aqui é a frente dela nova roda, mudou daqui a versão com ABS a bengala não é a mesma, a frente dela a suspensão mudou também o motor também aumentou a cavalaria como já está mostrando na tela para vocês aqui é o... mudou o visual o cilindro e a parte de baixo agora é pintada tem esse spoiler as pedaleiras agora são separadas que antes, na antiga modelo anterior era junto, agora a pedaleira do garupa é separada não é junta com bacalhau o pedal tem a molinha a traseira tem esse clique que eu acho bem da hora porque é um acabamento muito top essa aqui é a nova ponteira dela que tem esse acabamento assim não sei se dá para ver muito bem mas ele é para fora essa parte um pouco isso é fácil de resolver, ao meu ver a primeira coisa que eu faria de alteração era cortar essa parte sobre essa lente isso aqui é plástico também é plástico, uma carenagem não é o cano em si isso é bom porque no eventual queda, ralado, você troca não é o escapamento em si como eu falei, o pneu aumentou agora é um 150mm Diablo Rosso vocês podem ver aqui no vídeo Diablo Rosso 3, ele é maior a antiga era 140mm e a traseira dela essa lanterna lembra bastante ao meu ver claro, não é igual mas lembra muito a CB650F uma maior 4 cilindros a traseira dela a iluminação é provavelmente em LED agora o banco é bipartido show de bola muitas pessoas faziam alteração comprava o banco mandava fazer o banco bipartido na anterior a Honda foi lá e bipartido aqui o adesivo, né? CB300F desculpa 300F é aqui, CB Twister, né? tá um espetáculo esse daqui tá lindo sim, o radiador aumentou também ele tá maior né? na antiga, se eu não me engano era duas ou era três aletas aqui, se eu não me engano tem sete aletas tá maior o radiador, né? tá bem completo a cozinha também muda de local tá um local mais exposto a tampa do motor também mudou essa daqui o visual né? essa parte aqui é de plástico ela não tá de marcha como vocês sabem a embreagem agora é assistida e deslizante ou seja, ela é 30% mais leve é muito leve com o dedo se consegue acionar tranquilamente a ignição agora permanece junto ao tanque, né? que não é mais de ferro na anterior isso aqui era de ferro nessa atual é uma carenagem de plástico o tanque fica por baixo isso aqui é plástico isso aqui é plástico isso é bom pela questão de uma eventual queda né? um tombo alguma coisa isso aqui você troca não é o tanque ou seja, você troca essa lateral ou esse meio ou essa outra lateral a carenagem mudou também né? tá um visual mais agressivo né? digamos assim combinando com spoiler aí embaixo que tem já falei da roda né? que tá com visual diferente ao meu ver de longe de longe lembro do modelo da 500X mas ok o painel que eu mostrei no vídeo anterior é agradecer a Anny aqui da Postigua Ronda que ela conseguiu achar pra dar uma ligadinha dar uma aceleradinha de leve e mudou os comandos a chave de iluminação mudou não tem mais aquele interruptor de farol alto e baixo aqui em cima é a buzina a seta aqui embaixo e agora todo o comando da luz dela fica aqui que é aqui tá farol baixo pra lampejar é aqui e pra dar farol alto você empurra pra frente e agora ela conta também com risca alerta e aqui a chave corta ignição e partida esse visual aqui dessa frente ficou muito ó ó esse visual incrível né? comenta aí o que vocês acharam eu vou me informar do preço que vai tá aparecendo aí na tela no dia da gravação né? sabe que infelizmente os preços aqui no Brasil das motos vem alterando basicamente semanalmente né? então infelizmente aí eu vou botar o preço aqui na tela aparecendo do dia da gravação e qualquer coisa o pessoal procure aqui apoio igual a Honda né? pra fazer sua aquisição pra fazer seu consórcio acho que essa parte daqui ó é vazada na hora que eu vi deixa eu ver se o do outro lado também é né? também do do outro lado também é é vazada não sei se isso vai influenciar questão de de ganho né? porque ele vai como é vazada aqui acredito eu que é a caixa de ar da moto não fica o filtro né? o balanço também mudou diferente o acabamento tá mais premium show de bola comenta aí o que você achou da moto do valor que vai estar aparecendo aí fechou? quero agradecer a Daniel e a Puff Guaronda aí por convite de filmar sim o retrovisor pelo que eu vi não mudou o pezinho mudou não esquecendo o pezinho mudou mas o retrovisor ao meu ver tá o mesmo tamanho tá igual? sim também o idão não é cromado ele é um prata acetinado ele é tipo meio fosquinho no vídeo às vezes ou na foto parece que é cromado mas cromado é bem diferente o cromado seria aqui assim o que eu queria é uma acetinada você vê que tem um brilho diferencial fechou? a nova cinta deixa em funcionamento o painel dela é completo só dentro do total trip-a trip-b e depois estamos tentando marcada de hora e agora marcada de marcha RPM muito bem para o da 650 hora para o da carrega de marcha para o da